E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Saga Off Survival, tá? Olha isso aí, atualização fresquinha pra gente aí, esse jogo que tá evoluindo grotescamente, tá top demais, tá? Eu trouxe esse vídeo, eu trouxe um vídeo desse jogo há muito tempo atrás e o jogo já era bom. Agora então, os desenvolvedores estão focados, legal, o jogo tá top. Vamos ver aqui as descrições, enquanto isso eu vou atualizando aqui, pra gente não perder aqui nada da parada, cadê? Vamos ler aqui, vamos botar ler mais aqui, enquanto tá atualizando ali, beleza? Novidade da versão 1.0.3, está pronta, veja só, estas funcionabilidades, tá? Vamos ler aqui, ó, classificações semanais, ganhe pontos de classificação em diferentes categorias para ganhar baús de recompensa. Isso é muito bom, cara, muito bom mesmo. Só que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar essa classificação aí, tá? Chat Go Global, construa um sinal de fogo no seu abrigo para começar a conversar com jogadores do mundo tudo. Vai ser um Chat Go Global. Porra, imagina, cara, você trocar ideia com geral ali, a porrada comer. Ih, malandro, bagulho doido, bagulho doido vai ser top mesmo. Isso aqui, ó, localizações atualizadas, novos desafios esperam por você. Fique de olho em ruínas e obstáculos novos no seu caminho. Correção de vários bugs, cara, tá sensacional esse jogo, tá top demais. Tá, infelizmente eu ainda não consegui jogar a Vera, porque eu tô com falta de tempo, tá? Deixa no comentário aí quem tá jogando esse jogo a Vera aí, beleza? Deixa o nível de vocês, hashtag e o número do nível de vocês, beleza? Então, antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês. Arrebenta no like aí, que esse vídeo aqui merece muito like, tá? E se inscreve no meu canal 2, beleza? E vamos que vamos aqui, que a cobra vai fumar. Vamos ver aí como é que tá essa atualização aqui, ó. Vamos ver se tá terminando. Vai demorar um pouquinho e eu já volto. Então, galera, estamos aqui dentro do jogo aqui. Vamos ver aí o que mudou aqui, cara. Tô achando o boneco rápido? Tô achando o boneco muito rápido. Sério isso? Ó. Top? Que isso? Tá rápido demais, ó. Tá rápido demais mesmo. Beleza, vamos fechar aqui, tá? Não dá pra bater em nada. Vamos apertar aqui, beleza. Inventário, aperta aqui. Show de bola. Vamos ver aqui essa corneta aqui. Será que a gente consegue pegar aqui, ó. Tem umas paradas aqui, news aqui. A gente assistir essas paradas aqui e ganha algumas coisas. Alguns prêmios, né? E eu não vou assistir isso agora. Vamos ver essa parada aqui, ó. Resgatar. Ah, tá. Essa parada aqui é tipo aquela caixa lá que tem... Você vai resgatando o segundo dia, pá. Entendi, entendi. Beleza. Vamos ver nosso personagem aqui, ó. Feminino. Ah, dá pra colocar masculino. Dá pra gente trocar, né? Dá pra colocar o nome aqui, ó. Vamos colocar aqui... Vamos passar pro personagem masculino aqui. Vamos colocar aqui o tubarão yt. Vamos ver aí se a gente vai conseguir fazer uma parada maneira aqui, ó. Tubarão.yt. Show. Show de bola. Aplicamos aí. Ah, não dá pra mudar a cara do personagem, não? Acho que não dá, não. Beleza. Vamos botar um aplicar aqui, ó. Seu nome já está sendo usado. Que parada é essa? Meu nome já está sendo usado. Como pode isso? Tem alguém já usando o meu nome? Beleza. Vamos deixar o nome do jeito que está mesmo. Depois eu vejo essa parada aí do nome, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem umas paradinhas aqui, ó. Cofre. Tem umas paradas pra resgatar aqui, ó. Comprar equipamentos, itens. Ah, vale, ó. Equipamentos, itens. Melhor aqui, pá. Vamos ver se mudou alguma coisa, né? Vamos ver se mudou alguma coisa, tá? A gente tem que subir de nível. Temos que subir de nível. Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é as paradas de craftar, tá? As paradas de craftar. Tá bloqueado. Bloqueado ainda, beleza? Nível 10, nível 13. E assim vai, tá, galera? E assim vai. Quero ver a parada. Se dá pra me identificar aqui. Porque eu não jogo esse jogo, né? E fica meio complicado. A fogueira, não sei o que lá, tá? Vamos ver se aparece aqui, ó. Braseiro aqui, ó. Beleza. Para te manter aquecido. E, rapaz. Cara, tem tanta coisa aqui nesse jogo, cara. Tanta coisa mesmo que... Ha, 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 moleque! Que isso, cara? Vamos fechar aqui, tuba. Vamos fechar aqui. Cara, já tá nevando, cara. Já tá nevando aqui. Tem uma parada aqui, ó. Ó, requisito. Sinal de fogo, tá? Sinal de fogo. A gente tem que arrumar um sinal de fogo aqui, urgente. Aqui a nossa configuraçãozinha aqui. Nós estamos com essa panela aqui. Vamos... Vamos ver aqui. Cara, o boneco tá correndo demais. Será que isso não tá errado, não, cara? Não tá errado isso aqui, não? Cadê? Vamos... Não tem caixote aqui? É lá em cima que tem a... A parada da carroça que a gente tinha botado as coisas lá, né? Vamos colocar essas paradas aqui, ó. E isso aí, ó. Show. Vamos guardando aí tudo. Madeira. Madeira. Vamos tirar a madeira daqui. Vamos jogar esse dente aqui. Essa parada joga pra cá. Eu acho que a gente tem que fazer um baú. Vamos fazer um baú aqui? Vamos fazer um baúzinho aqui pra gente poder ficar maneiro, tá? Vamos descer aqui, direto aqui, ó. Aqui tem a parte da mochila. Ah, interessante, hein? Interessante. Baú pequeno. Vamos montar um aqui, ó. Beleza. Show. Rapaz, acabou aquela ali? Precisa de oito? Que isso, moleque? Precisa de oito pra poder montar ali. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. Já que a gente tá perto dessa carroça aqui. Vamos construir aqui um chão aqui, ó. Móveis. Abrigo. Coloque no chão. Ah, tá. Pensei que não dava pra colocar. Beleza. Show. Tem dois aqui. Vamos colocar aqui o móvelzinho aqui. Show. Ó. Essa árvorezinha aqui tá atrapalhando aqui. Vamos colocar essas paradas pra cá. Lá a gente farma, né? Lá a gente farma. Beleza? Show. Show de bola. Vamos pegar aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos começar... A pegar tudo aqui na nossa base aqui. Vamos começar a fazer a limpeza aqui na nossa base aqui. Eu quero deixar ela como? Limpinha, limpinha da Silva, tá? Ou vocês preferem que eu invada alguma coisa. Acho que eu vou invadir uma paradinha, hein? Acho que eu vou invadir uma paradinha aqui. Vamos invadir. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Então, com essa par aqui, boladona aqui, ó. Não dá, né? Ela não bate. Vamos invadir um setor aqui. Pra gente ver se a gente consegue... Alguma coisa aqui... Pera aí, rapidinho. Eu tô mexendo aqui no meu telefone. Beleza. Vamos lá. Vamos sair no mapa aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar... Ver o que de diferente que teve nesse mapa aí, tá? Caraca. Eu quero ver qual o nível que a gente... Ó, beleza. Deu seu feedback. Se você gostou, não vou dar feedback nenhum agora. Agora não vou dar feedback nenhum. Ó, eu ainda não consigo identificar... O que que acontece? Eu não consigo identificar o que mudou, tá? Por que eu não consigo identificar o que mudou? Porque eu ainda não sei jogar esse jogo direito. Entendeu? Mas se você sabe... Deixa nos comentários aqui. Aqui tem uma basezinha aqui, ó. Que dá pra gente, ó. Convidar ao clã. Olha isso. Escreveu uma mensagem. Porra, maneiro, cara. Que top, malandro. Que top mesmo. Vamos aqui, ó. Vamos botar um correio aqui, ó. Vamos meter um 23 de corrida aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Cara, dá pra te convidar pro clã, malandro. Dá pra convidar pro clã. Parada louca mesmo. Show de bola. Então vamos lá. Vamos ver aí o que que mudou aqui. Eu achei que o boneco ficou muito veloz, cara. Muito veloz mesmo. Olha isso. Tá veloz demais, cara. Tá veloz demais. Ó. Toma. Toma. Só tá lento na hora de bater, ó. Caraca, pensei que tinha... Tarefa diária completa. Ih, rapaz. A gente tem que ver essa parada de... De tarefa diária completa. Cadê? Onde a gente vê a parada de tarefa? Seria aqui? Aqui, ó. Brasil, Portugal. Música, som. Com gráfico baixo. Vamos botar no outro aqui. Essa parada aqui, malandro. Que porcaria é essa? Vamos botar aqui no outro aqui, ó. Aplica aí, ó. Ah, tá. Aplicou. Beleza que a parada é meio... Meio demorada. Onde que a gente vê aqui a tarefa diária, cara? Ah, aqui, ó. Jogue por 30 minutos. Colete. Ah, aqui, ó. Recompensa. Depois a gente vê essas recompensas aqui. Monte a picareta. X1 constrói uma fogueira. Em progresso. Isso aí, moleque. Isso aí, ó. Show de bola. Vamos lá. Pega essa... Ih, ela. O sapo boa e veio. Travou aqui, meu jogo? Pô, travou. Boa. Sapeca ele aí. Beleza. O jogo deu uma travadinha aqui, hein. Vamos ver o que ele tem pra gente aí. Vamos pegar tudo aqui, ó. Show de bola. A gente tem que ir abaixadinho aqui. Vamos pegar logo esse candando aqui, porra. Caraca, ele tá muito veloz, cara. Tá muito veloz. Beleza. Tirei 18. Porra, essa panelinha aqui é ruinzinha pra caraca. Ha, 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 moleque. Vamos lá. Vamos pegando aqui que tem direito aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Pelo menos a gente vai subir no XP. Tô no nível 5. Tem umas paredes aqui. Caraca, rapaz. Já veio correndo pra nossa direção aqui, ó. Mete a porrada nele. Mete. Mais duas a gente mata ele, beleza? Show. Capotou aí, ó. Pega aí, ó. Beleza. Ih, moleque. Estão com bastante coisa de vida aqui. Aqui tem um caixote. Só que... Vamos pôr aqui por cima aqui, ó. Ih, rapaz. Vem logo os dois. Que isso? Sapeca aí. Vamos morrer aqui, assim. Assim a gente morre. Já tirou até a nossa roupa. Beleza. Show. Ah, tá. Esse ali é o grandão. Esse é o javali grandão. Beleza. Show. Show. Sobe aí, mano. Ah, moleque. O interessante aqui é que eles veem você de longe, cara. Eles veem você de longe, cara. É impressionante isso. Então, ele tem que ficar esperto com essa parada aí, tá? Vamos ver aí, ó. Abriu. Pegar essas paradas. Vamos deixar essas paradas aqui. Que eu vou farmar tudo que tem direito aqui. Isso mesmo. Depois eu vou pegar essas... Vamos pegar isso aqui, ó. Que a gente vai fazer a nossa... E a pedra, tá? Vamos fazer a nossa... Nossa machadinha. E ainda falta coisa pra gente pegar. Vamos pegando aqui devagarzinho aqui. Tem que ir devagar. Ah lá. Ele já viu a gente, tá vendo? Qual é o detalhe da parada? Você tem que ir muito... Nosso boneco tá muito rápido. Acho que teve uma paradinha aí, cara. Acho que teve uma paradinha aí que deixou nosso boneco muito rápido. Beleza. Vamos começar... Vamos pegar tudo aqui. Vamos... Beleza. Show. Ó. Olha lá. O que que estaria? É um sapo que meteu o pé, hein? Beleza. Show. Abaixa aí. Vamos pegar o outro lá, ó. Ih, acabou a nossa... Beleza. Beleza. Show. Ih, tem negócio de falha, tá? Eles falham também no... Na mordida, né? Boa. Achei... Caraca. Eu ia comer a parada aqui. Ainda bem que eu não comi. Ainda bem que eu não comi. Tem que fazer uma arma aqui pra gente, hein? Tem que fazer uma arma aqui pra gente aqui. Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos aqui perto desse cachote aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Corda pra essas paradas aqui. Tem que fazer uma arma, cara. Tem que fazer uma arma aqui. A gente precisa de seis dessas paradas aqui. Vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de... De arma aqui. Vamos pegar tudo que a gente pode pegar aqui, hein? Na ribeiradinha, né? Como sempre. Tuba faz as paradas na ribeiradinha. Opa, tem um cachote aqui, ó. Beleza. Vamos por aqui. Vamos ver se dá. Não dá, não, cara. Não dá, não. Vamos ter que pegar eles por trás lá, ó. Caraca, malandro. Corre demais ela, cara. Olha isso. Pensei que ia pegar ele por trás, mas ele virou. É quase eu derrubo o microfone aqui, hein? Show. Ah, tem que eliminar todas as criaturas aqui pra você poder utilizar. Beleza. Show. Capotou. Vamos abrir aqui, ó. Apesar que... Ih, rapaz. Nossa paradinha amarela ali, acho que a gente morre, né? Eu acho que a gente morre. Vamos... Vamos comer aqui, ó. Um, dois, três. Vamos ver como é que a gente ficou ali a nossa paradinha amarela aqui, ó. Sei lá, vamos ver. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Beleza. Preciso de uma arma, cara. Preciso de uma arma aqui. Vamos lá. O começo é assim mesmo, tá, galera? O começo é assim mesmo. Vamos montar aqui a nossa arma bolada aqui. Show. Show. Beleza. Vamos aqui na mochila, né? Vamos equipar ela aqui na mão do tubo aqui. E vambora. Vambora pra violência, tá? Pega aí, ó. O que tem aqui, ó. Deixa eu ver que parada é essa daqui. Gordura animal, tá? Gordura animal. Tá certo. Vamos pegar esse... Cervo aqui. Ele fugiu da gente. E dá pra gente ir abaixadinho assim, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se aquela paradinha amarela ali... Ah, aquela paradinha amarela ali é pra gente subir o... O nível do nosso personagem, tá? Beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Então, galera, o que eu queria trazer pra vocês hoje era isso daí. Essa mudança toda que teve aí no jogo aí. Eu... Eu não consegui identificar porque eu ainda sou nível baixo. Vocês que são nível alto aí. Que estão jogando. Vai deixando no comentário aí. O que vocês acharam aí dessa... Parada aí do chat aí. Eu achei top demais, né? Cara. Você poder utilizar um chat. Imagina. Como que não é top. É top demais, tá? Eles ainda tem que mexer muito na mecânica aqui do... Do jogo aqui, tá? Porque ainda tá meio... Meio estranha, né, cara? A jogabilidade aqui em si. Eu tô achando que tá meio estranha, beleza? Apareceu uma parada de um olhinho ali. Não sei. Esse olhinho aqui pra que que serve. Tá? Deixa no comentário também vocês aí que sabem aí... O que que significa esse olhinho ali, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar esse... Boa. Tiramos 12 dele. Já deitamos ele? Já deitamos ele. Então, galera. Tô partindo aí. Um abração. Fui! Tchau, 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 tchau.